I know how he's burning at you Disse que eu sou a mulher da vida dele Oh yeah, amor que dá inveja Depois de alguns anos vem o casamento Oh yeah, no civil e na igreja Meteu carro, casa grande, sapatos, malas, cartões Viajare, viajare Quem me viu e quem me vê, quem me vê Só vê o mundo a meus pés Mas quando ele sai, nas cestas ele sai Deixa, deixa só Onde ele vai, onde ele vai Deixa, deixa só Pensam que é meu, mas é salé Salé Pensam que é meu, mas é salé Salé Amor, eu só quero o teu amor Que prometeste no altar Não vi os sinais do teu mal feitio No fundo o saco era vazio Se eu pudesse recuar, eu bem faria Não me envolvia Nem me envolvia, nem me envolvia Com as coisas que tu me das Pois na verdade Pois na verdade Pois na verdade Não se cumpra respeito e dignidade Mas quando ele sai, nas cestas ele sai Deixa, deixa só Onde é que vai, onde é que vai Onde é que vai, diz amor Fica, fica só Pensam que é meu, mas é salé Salé Pensam que é meu, mas é salé Pensam que é meu, mas é salé Pensam que é meu, mas é salé Salé Pensam que é meu, mas é salé Vem só que é meu Que é meu Ai, é louvado Onde está o meu amor? Onde está o teu amor? Oh, no Oh, no Ai, é louvado Oh, no Oh, no Yeah Mowi Gang Music